Polícia Militar aqui na cidade de Porto Ferreira acabou localizando quatro armas de fogo em uma residência localizada no Jardim Anésia II. Ao meu lado, o Sargento André. Sargento, como que chegaram até essas armas? A gente ouviu pelo rádio da PM que acabaram de ocorrer um roubo na fazenda por descalvado e que os prováveis ladrões vieram sentir da Porto Ferreira ao bairro Jardim Anésia II. A gente fez regular patrulhamento pelo local, onde em frente à residência a gente viu três indivíduos, três a quatro indivíduos, correr para dentro da casa assim que avistou a viatura. Nós entramos na casa e localizamos quatro armas de fogo e mais objetos que provavelmente sejam de roubos em datas anteriores. Quer dizer, um roubo que ocorreu então por volta do meio-dia, foi isso? Por volta do meio-dia, na fazenda Ouro Preto em descalvado. Além dessas armas, parece que também a equipe localizou documentos dentro dessa residência que a Polícia Civil agora pode chegar até os prováveis autores. Sim, foi apreendido documento, carteira de trabalho, certidão, RG e documentos de veículos também, que a gente não sabe a procedência. Além do senhor, quem mais estava na ocorrência? Participou eu, soldado Sajiorato, soldado Pontes e soldado Hélio. Da cidade de Porto Ferreira, com imagens de Paulo Carvalho e Osni Martins.